Bom, investidores, Bolsa Brasileira nas máximas históricas, muita coisa importante acontecendo, muita situação econômica acontecendo, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos, e isso está refletindo na nossa Bolsa de Valores. Então, nesse vídeo, eu quero abordar com vocês três assuntos aqui primordiais. O primeiro, corte de juros americano, como que isso pode impactar aqui o Brasil, entrada de capital estrangeiro no Brasil, por que isso vai ocorrer, por que isso já está ocorrendo. E a terceira coisa que a gente vai falar nesse vídeo é referente à taxa Selic brasileira, a taxa Selic aqui no Brasil, que também é um cenário para a gente tomar cuidado e se atentar daqui para frente. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, muita coisa macroeconômica acontecendo, tanto no Brasil e tanto fora no Brasil. Bolsa de Valores explodindo, os investidores ali querendo buscar mais a Bolsa, querendo ou não bater a máxima histórica, quando ocorre a máxima histórica, todo mundo começa a falar mais, as pessoas querem investir mais, enfim, é uma situação importante. Mas será que a Bolsa realmente está nas máximas históricas? Olha que nesse vídeo eu posso te mostrar o ao contrário. Às vezes a gente não está na máxima histórica como a gente imagina. Então segura comigo até o final e a gente vai falar de um pouco de cada nesse vídeo. Bom, a gente começando aqui falando referente aos Estados Unidos, a taxa de juros lá. Bom, não é novidade para ninguém que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, a potência mundial. Os juros da maior economia do mundo estão trabalhando em praticamente altas. Se a gente for comparar com o histórico passado dos juros americanos, esse número é um número altíssimo quando a gente fala dos Estados Unidos, que era acostumado a ter taxa 0, 0,25%, 0,5%. Então quando a gente fala que os Estados Unidos estão com uma taxa de 5,25% a 5,5% ao ano, a gente fala de uma taxa elevadíssima. E querendo ou não, esses juros vêm se mantendo assim desde julho do ano passado. Então a gente está com mais de um ano ali de juros altos nos Estados Unidos e isso impacta as economias, não só dos Estados Unidos, mas as economias globais como um todo. A gente está vendo lá um pouco a desaceleração econômica já. A gente já está vendo um pouco o controle da inflação lá nos Estados Unidos. Isso vai refletir para o Fed para ele conseguir de fato cortar a taxa de juros americana nas próximas reuniões. Então a gente está com expectativa de nas próximas reuniões ali do Banco Central americano, a gente já vai ter quedas na taxa de juros americana. E isso impacta as economias como um todo. Isso vai impactar a economia brasileira, as outras economias como um todo. Porque quando a gente fala que a maior economia do mundo está abaixando juros, consequentemente a gente tem muito capital estrangeiro que vai buscar um novo destino para esse capital que estava alocado lá. Porque as empresas, os grandes fundos, eles tinham uma taxa de rentabilidade de 5,5% a 5,25% ao ano. Só que à medida que essa rentabilidade vai caindo, eles querem manter uma rentabilidade alta. Aí eles não vão conseguir mais encontrar isso em economias maduras. Porque os Estados Unidos estão abaixando juros, então a gente está falando em países de primeiro mundo rendendo um pouquinho menos. Não que seja ruim, mas as pessoas querem manter uma rentabilidade alta e começa a ter uma migração desse capital, principalmente para economias emergentes, como é o caso do Brasil. Então aí você entra no segundo ponto que eu queria falar com vocês nesse vídeo, que é a entrada de capital estrangeira aqui no Brasil. Se a gente pegar aqui o relatório que ele é atualizado diariamente pela B3, pela Bolsa de Valores Brasileira, ela mostra aqui basicamente os dados acumulados do mês de cada participante da Bolsa de Valores Brasileira. Então a gente tem as instituições, instituições financeiras, os investidores individuais, que seriam nós aqui, e também a gente tem o mais importante de todos, que é o investidor estrangeiro. Você pode ver ali que o investidor estrangeiro é o que movimenta o maior número financeiro ali desse quadrante. E se você for observar, a gente tem ali compras e nós temos vendas, tá? Ali para vocês observarem. Você pode ver que a gente teve de compras 167, se eu não me engano, é bilhões de reais. Me perdoe se eu estiver errado, mas se eu não me engano é 167 bilhões de reais, porque está em unidade de mil, então é bilhões. E a gente teve de vendas 163 bilhões. Ou seja, nesse mês de agosto até o momento, nós estamos trabalhando com um saldo positivo de entrada de capital estrangeiro na Bolsa de Valores. Algo que era, nos últimos meses, negativo. A gente estava tendo mais saída de capital estrangeiro do que entrada. E, consequentemente, por se tratar do volume financeiro mais importante desse quadrante e da nossa negociação da Bolsa de Valores Brasileira, os estrangeiros movimentam muito aqui, muito mais do que nós mesmos. Quando a gente tem muito mais gente comprando, principalmente os estrangeiros, mais comprando bolso do que vendendo, a gente, consequentemente, tem um aumento ali dos preços das cotações das empresas, porque, basicamente, a gente tem uma força compradora maior do que uma força vendedora. Isso aí é muito importante e isso é, basicamente, já os investidores se movimentando frente à mudança ali no cenário de juros americano. Como a gente agora está trabalhando com, praticamente, certeza de queda dos juros americanos, já nesse final desse segundo semestre de 2024, os investidores já estão migrando para economias emergentes para poder conseguir manter uma alta, para conseguir manter um bom rendimento no seu capital investido. Bom, falando disso, vamos aqui no terceiro assunto que eu queria falar com vocês nesse vídeo, que é, basicamente, a possibilidade do aumento da taxa Selic. Esses dois cenários, primeiro, que eu comentei, que é o corte de juros americano e a entrada de capital estrangeira no Brasil, são pontos positivos, pensando em Bolsa de Valores e economia como um todo. Agora, esse terceiro ponto, que é a possibilidade de aumento da taxa de juros brasileira, a taxa Selic, é péssimo, tanto para a economia, certo? E tanto para a Bolsa de Valores, para a renda variável como um todo. Bom, se vocês forem observar, esse print aí é o último relatório que o Banco Central soltou frente às estimativas de indicadores econômicos do Brasil. Então, vocês conseguem observar que em 2024, inflação está com expectativa de alta, o PIB um pouquinho alto, mas em 2025 em queda, o câmbio em alta, e a taxa Selic se mantendo igual para 2024, mas em 2025 as expectativas é que a taxa Selic vai subir mais do que imaginavam. Só que eu acredito que isso aqui está um pouco fora da realidade. Se a gente pega tanto aqui o mercado, o mercado eleva basicamente a taxa Selic para 2025, mas em 2024 não havia mudanças, mas isso é muito particular. Nós temos outras instituições financeiras que estão falando que a taxa Selic vai finalizar o ano em 12%. Eu acho um pouco difícil estar 12%, mas eu acho que 10,5%, 11% pode acontecer. Tudo vai depender do que vai ocorrer daqui para frente. Principalmente, quando a gente fala para a inflação brasileira, o IPCA, medido pelo IPCA, se a gente for observar o acumulado nos últimos 12 meses, está em 4,5% ao ano. Basicamente, no teto da meta, porque a nossa meta hoje é 3% de inflação ao ano, e aceita uma variação de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, a meta é 3%, mas pode variar de 1,5% até 4,5%, que é o quadrante ali, as bandas aceitáveis. Bom, e isso tudo refletindo na economia brasileira, se a gente for observar aqui o dólar frente ao real, a gente consegue ver que, de fato, o dólar ele desvalorizou um pouco nessa última semana, apesar de estar muito alto. 1 dólar se equivale a 5,48 reais. Tivemos uma desvalorização do real frente ao dólar no último ano, mas na última semana aqui a gente pode ver que o dólar, desculpa, que o real ele valorizou um pouco. Então, de fato, teve uma queda, isso principalmente impactado pela entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil. Por quê? Quando a gente tem mais pessoas comprando o real, consequentemente, o real ele se aprecia frente ali à moeda equivalente que seria o dólar nessa transação. Muitas pessoas vendendo o dólar e comprando o real, tá? Bom, feito tudo isso, falado tudo isso, essa situação econômica e macroeconômica que está ocorrendo tanto no Brasil e tanto no mercado americano, vamos falar de Bolsa de Valores. O Ibovespa, ele atingiu a máxima histórica. Se a gente for olhar o gráfico aqui do Ibovespa, conseguimos ver que a gente está ali com 136 mil pontos. De fato, o mercado aí movimentou bastante na última semana, no último mês, e a Bolsa de Valores, ela deu uma bela esticada e chegou, de fato, na sua máxima histórica. Mas será que, de fato, esse número aqui é, de fato, real? A gente pode falar que a Bolsa está na sua máxima histórica? Para falar para vocês, depende, tá? Em termos nominais, que é desconsiderando tanto a inflação, ou também a gente desconsiderando a Bolsa em dólar, se a gente for ver só em termos nominais, que é o que a gente está vendo aqui, é, de fato, a nossa Bolsa de Valores, ela está na máxima histórica. Só que, se a gente fosse descontar a inflação na nossa Bolsa de Valores, se nós, de fato, for, de fato, pegar aqui a rentabilidade real dessa aplicação do Ibovespa, basicamente, o topo histórico teria sido ali 20 de maio de 2008, tá? Que, basicamente, ele se fechou em 73.517 pontos naquela data. Mas que, se a gente for fazer o reajuste pela inflação, se equivaleria hoje a 182.275 pontos hoje. Então, quando a gente olha, assim, ajustando o Ibovespa pela inflação, o Ibovespa, ele não está no seu topo histórico. Ele está bem abaixo, na verdade, 25.5% abaixo do seu topo histórico que ocorreu lá em 2008, há 16 anos atrás, certo? Então, quando a gente olha dessa forma, a gente vê que, de fato, em termos nominais, a Bolsa de Valores, ela está bastante esticada, está no seu topo histórico, mas, em termos reais, não é assim que acontece. Tanto que a gente pode observar esse gráfico aí, que nós temos ali em azul, que é o Ibovespa ajustado pela inflação, e ali em roxa, que é o Ibovespa nominal, nós conseguimos observar que, de fato, o Ibovespa não está na sua máxima histórica. E também, a gente pode olhar o Ibovespa em dólar. Como que está o comportamento da Bolsa Brasileira em dólar nesse ano de 2024? Quando a gente olha a Bolsa em real, de fato, a gente está trabalhando com uma alta de 2,32% nesse ano de 2024 até 19 de agosto. Só que, quando a gente joga a nossa Bolsa em dólar, a gente vê que a Bolsa está caindo 7,72%. Então, de fato, a gente está tendo uma falsa impressão que a Bolsa está no topo histórico, certo? Que os ativos estão caros. Mas, se a gente for fazer uma análise um pouco mais criteriosa e buscando dados, de fato, históricos, a gente vê que ela está, considerando a inflação IPCA, ela está bem abaixo do topo histórico. Se a gente for considerar em dólar, a Bolsa está barata, porque a Bolsa está caindo, ao invés de estar subindo. Mas, de fato, a gente for olhar aqui o PL, que é, basicamente, o preço sobre o lucro, que, basicamente, dá uma ideia em quanto tempo, se a gente investisse hoje, essas empresas pagassem 100% do lucro em forma de dividendos, em quanto tempo que a gente teria o nosso capital de volta ali, investido, basicamente, no Ibovespa. Quando a gente olha essa relação hoje, está 9,83%. Quer dizer que a gente, em quase 10 anos, recuperaria o dinheiro. É um indicador um pouco simples para olhar e tomar uma decisão, mas é muito utilizado pelo mercado, de fato, para ver o PL. Quando a gente vê o PL da Bolsa, a gente consegue ver se a Bolsa está cara ou barata. Quando esse número está muito esticado, o PL está muito alto, quer dizer que a Bolsa, de fato, está cara e está esticada. Quando o PL está muito baixo, quer dizer que a Bolsa está com desconto e está apresentando uma oportunidade. Então, se você for ver o histórico aí hoje, mesmo com essa alta que a gente teve no último mês, nas últimas semanas, vocês conseguem observar que o PL da Bolsa está num número muito baixo, 9,83%. Enquanto a gente já teve épocas aí que bateram muito maior os múltiplos ali, 15 vezes, 20 vezes, 25 vezes. Então, olhando por esses números, de fato, a Bolsa de Valores brasileira ainda está barata. Só que a gente tem vários cenários que vão impactar aqui o cenário brasileiro como um todo, que é os três primeiros que eu falei com você. Corte de juros americanos. Basicamente, se a gente tiver corte de juros americanos, a nossa Bolsa vai subir mais, ela vai movimentar mais, porque vamos ter mais entrada de capital estrangeiro, os estrangeiros buscando rentabilidades maiores em economias emergentes, tendo vista que os juros americanos vão cair, consequentemente, o dinheiro lá fora passa a render menos. Nós temos aqui um obstáculo no Brasil, que é a possibilidade de um aumento da taxa de juros brasileira. Então, a gente sabe muito bem que quando a gente tem uma taxa de juros brasileira alta, consequentemente, as pessoas saem da renda variável e buscam a renda fixa, porque a renda fixa passa a render bem tranquila, quase 1% ao mês de forma líquida, dependendo de como vai estar a taxa, e basicamente as pessoas não querem correr risco em Bolsa de Valores e migram ali, de fato, para a renda fixa. Então, a gente tem, de fato, esse obstáculo no meio do caminho, mas a Bolsa brasileira tem muito para subir, ela não está cara, enquanto a galera já está falando que já está no topo histórico, é hora de vender e tudo mais. Não é muito bem assim. Mas, obviamente, temos vários cenários macroeconômicos para ocorrer nas próximas semanas, que vai ser decisivo para a gente ver como vai comportar o mercado acionário brasileiro, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e tamo junto, te vejo no próximo vídeo.